A campanha Corrente de Amor, promovida pelo Hospital de Amor de Barretos, agora está disponível em todas as lojas do Savenhago. Com a parceria, é possível doar através de qualquer supermercado da rede. O objetivo é levantar recursos para a instituição, que só no ano passado realizou mais de 910 mil atendimentos oncológicos de forma gratuita. Nós temos capacidade de buscar emendas parlamentares, que é dinheiro de origem também pública. E mesmo assim, com buscando todos os recursos, falta 273 milhões. Então, quando essa falta aumenta, nós temos de aumentar nossas parcerias, aumentar nossos projetos. E é nisso que o Hospital do Amor aposta, porque trata as pessoas por amor, trata as pessoas iguais e faz o que é certo, independente de quanto custe. Para nós do Savenhago, foi uma honra muito grande ter sido convidado para participar desse projeto Corrente do Amor. Dessa forma, nós com todos os nossos clientes, em todas as nossas lojas, nas 17 cidades, podemos estar incentivando os nossos clientes a estar participando. Para doar, basta ir até esses estabelecimentos e fazer sua doação. A cada 10 reais doado, a pessoa ganha o número da sorte e ainda concorre a prêmios. Nosso próximo sorteio será dia 30 de outubro e a pessoa pode ganhar uma Renegade zero quilômetro.